O negócio de garagem do MEI é um espaço onde nós indicamos algumas opções de negócio para quem quer abrir um negócio e não sabe o que abrir. O pessoal foi convidado para assistir um vídeo 3D, onde que eles aprendem, tem um pouquinho de conhecimento sobre ideias de negócio. Então fala um pouco sobre casa de bolos, valor de investimento, é claro, precisa fazer um planejamento antes, porém ele já tem ali, ele já sai com algumas instruções para dar início no planejamento deles. Então dá alguns exemplos sobre bicicletaria, casa de bolos, esmalteria, então são ideias de negócio para eles se basearem e iniciarem o planejamento deles. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma